Só pra vocês verem, quando eu falo com o olho do dono que engorda o gato, olha aqui. Não, olha aí. Só o olho, meus amigos, o Paulo vai acordar os vizinhos aqui, hein? 5 e meia da manhã, meus amigos, isso aí é a vida do caminhoneiro. Cheguei ontem à tarde, ontem à tarde eu tenho que sair 5 e meia da manhã pra descarregar o caixote. Vocês já estão me ligando atrás, ontem. Que hora você vai chegar? Que hora você vai chegar? Vamos lá, então. Beleza, amigo? Estamos aí, saindo do barraco. Saindo do barraco. Cadê a placa do xerife? Faz tempo que eu não mostro nem a caminhoneta, não sei. A placa do xerife, a placa do xerife. Vamos lá, então. Passar na padaria e pegar um café. Olha como é que está de orvalho. Choveu, mas deu. Olha aqui. Pegar um café aí, vamos lá. Chamei um marcão pra ir comigo, galera, mas ele... Ele está ocupado. O caminhão dele está jogando uns belzinhos no caminhão dele lá. Não vai dar pra ele ir comigo hoje. Beleza? Bora lá, meus amigos. O município do Paulo Landim. Caminhão parado, não dá dinheiro. Hã? Chamei. Se não for de opinião, não sai da cama, não, cara. Entendeu? Você fica duas semanas fora, chega. Só que você está dormindo gostoso lá no ar-condicionado. Acordar pra sair. Tem que ter opinião, meus amigos. Tem que ter opinião, senão não vai, não. Pegar um café aqui, vamos... Um chalbão. Parei pra abastecer com a minha meta. Bora lá, meus amigos. Vamos colocar regular aqui, ó. A mais barata. Se não abrir o tanque, não vai, né, meus amigos? Se não abrir o tanque, não vai. Se não abrir o carro da minha esposa, o carro da minha esposa não tem a tampinha. Daqui onde eu guardo o caminhão dá uns 25 minutos. Eu vou abastecer. Pegar um cafezão aqui no... No aua. No aua. E bora lá pegar o caminhão. Olha como é que está. Olha como é que está a nave. Hã? Show de bola, né, galera? Só rochar o bambu agora, não está morto quem peleia. Caramba, chamei o Marco. Chamei o Marco para ir comigo, mas está ocupado. Mas vamos ver se nós almoçamos juntos depois mais tarde, tá bom? Vamos fazer a foto para começar a fera, Bruno. Vai lá, Bruno. Ah, foto! Ah, foto! Ah, foto! Coneiro quebrado aí, ó. Paulão está com o lanche na mão aqui, está vendo? Essa é a vida dos Estados Unidos, galera. Isso aqui é para ganhar tempo. Você acorda, pula da cama, cai dentro do carro ali em 3 minutos, 5 minutos e, ó. Pau na máquina. E já está o rapaz aí, a prancha. Esse é local, porque o caminhão não tem cama, está vendo? Deve estar trabalhando local. Não, não tem cama sim, cara. Ah! Está rochando o bambu, rapaz. A gente está vindo da Califórnia e está rochando o bambu, meus amigos. Olha a rodovia nossa, meu irmão. Olha que maravilha a rodovia, está vendo? Meu caminhão está a 25 minutos de casa, mas deixa ele aqui, ó. Saiu de casa, pega essa rodovia, sai e já pega o caminhão lá e pau na máquina. Aí, meus amigos, já ligamos o caminhão fazendo um ar ali, né? E bora lá descarregar. O cedo fica tarde. Chegar lá já vai ser umas, sei lá, 7, meia, 8 horas. Está aí a carguinha. Vou puxar para frente agora, dar uma conferida na cinta, conferida na carga e tudo, né? Está em dia, tudo em dia o caminhão. Coloquei essa luzinha amarela aí, ficou linda aqui, ó. Vai vendo? Dentro do filtro aqui, dentro é onde puxa o fio de ar, na verdade. Então, o vovão do lado ali, ó. Esse vovão é do modelo antigo, o farol dele. Aqui o farol dele, pode ver que é mais arredondado. O meu termina em ponta aqui, está vendo? Mas é um baita de um caminhão também, viu, galera? É um caminhãozão. Vamos lá então, meus amigos. Bora para a tampa. Devem, devem. Trancadinha a caminhoneta. Vamos ver se vai falar do descarregamento com sucesso lá. Já nós estamos em casa de volta. Passa na mecânica. O Paulão dá uma viagem, vai na mecânica, né? Pode. Mas roda com segurança, cara, tá? Fazer umas coisinhas lá e assim funciona o balacobaco, olha aí. Todas as luzinhas funcionando. Hã? Hã? Aí vendo. Eu tenho que ir lá para dar uma ajeitada nos pneus. Vocês viram que eu passei a puro no deserto lá com um negócio de pneu, né, cara? Então eu vou lá para dar uma mexida nos pneus e ver se chegou os pneus novos. Se não chegou os novos, acho que eu vou pôr dois novos na frente e colocar isso para trás. Lá dá uma ajeitada. O dia já vem clarendo e a polícia já está de pé. Olha aí, meus amigos, que rodovia aqui. A 4 não tem pedagem essa 4, viu? Ela liga de tampa... De tampa Orlando aqui, né? Sem pedagem, tá bom? Tá dando aqui. Tô indo para o que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, eu vou um pouquinho antes de tampa, tá vendo? 40 milhas, tá dando aqui lá. Vai dar o quê? 60km. Vamos ver. Vamos ver se vai descarregar rápido. Vou voltar, passar na minha cama, mexer nos pneus aí. Que vocês viram que meus pneus andam estourando no deserto, né, cara? Eu gosto de arrumar com as minhas coisas. Andar com as coisas sempre arrumadinha. Lavei o caminhão, mas não sujou não, viu, galera? Aí o asfalto limpinho, cara. Não dá nem tempo de sujar, né? Então, lavou, tirou a sujeira, velha. Tchau! Meus amigos, tá rolando um sorteio e não paga nada para participar, hein? Bora entrar nesse sorteio que você pode levar 2 mil reais no Pix. 2 mil reais no Pix e não paga nada para participar. A única coisa que você tem que fazer é seguir meu amigo GEDAU no Instagram e eu e marcar um amigo. That's it. Nesse post aqui. Então, você vai estar concorrendo a 2 mil reais no Pix, hein? Bora lá, galera. O sorteio vai ser agora, domingo, dia 15 de setembro. Você pode levar 2 pau para casa, galera, hein? Blê, 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 blê. E o melhor, não paga nada para participar, tá bom? Ó a casa. A casa do Paulo Landim. O caminhão é uma casa, cara. Boa sorte aí para todo mundo participar, viu? Ó, meus amigos, aqui que tem um leilão aqui em Orlando, ó. Quem quiser anotar, ó. Richard Gross aí, ó. Ah, dia 7, 8. Parece que eu vi ali de setembro que vai ter. Cada, eu acho que 4, 5 vezes no ano tem leilão aqui de caminhão. Brunão, se puder fazer um favor, deixar uma capa do meu vídeo aí, que é muito bem visto aí os meus vídeos de leilão aqui. Ô, galera, vocês não acreditam. Sai caminhão ali por 10 mil dólares, por 15 mil dólares caminhão, 20. Vale a pena vocês verem o vídeo que eu fiz ali, cara. Fiz 2 ou 3 vídeos ali, topzera da Galáxia. Sai muito caminhão bonito ali, viu? É, meus amigos, chegando aqui na cara do gol, chegando na cara do gol, parou, parou o transporte. Parou, olha aqui. Olha aí, galera. Faltando aí 2 quilômetros de a gente chegar, parou o transporte. É trânsito normal, viu? Chegada sempre aqui em Tampa, é... É sempre assim mesmo. Tem o que fazer, galera. Tem que esperar, vamos esperar, meus amigos. Vamos descarregar e vamos para a mecânica, vamos para a mecânica. Aí, ó, estamos ficando vazios. Estamos ficando vazios, meus amigos. Olha lá. Está vendo? Agora eu vou desamarrar o resto da cinta, ó. Vou correr lá e vou desamarrar. Essa máquina estava aqui só para os canos não rolar para o lado de cá. O calor está aqui. O Paulão vai dar um trato no cabelo hoje e na barba, viu, galera? O Paulão está parecendo o Papai Noel. Não é fácil, não. Aqui é calor demais. Vamos fazer a foto do calor, Bruno. Vai lá, Bruno. Olha a foto, olha a foto. Olha a foto. Estou tirando as cunhas, ó. As cunhas da madeira, está vendo? Estou tirando as cunhas. Por isso que eu estou suando aqui, ó. Estou para guardar minhas madeiras, guardar a cinta, né? Já está acabando já. Tem as correntes para guardar ali. Mas agora é um tapinho aí e nós já vamos para casa. Olha o perigo amassar meus ferros ali, está vendo? Estou de olho no meu ferro ali, ó. Olha lá, está forçando, ó. Está forçando meus ferros. Olha lá, vamos ver. Quer ver? O ferro vai dar uma... Vai ir para lá a hora que passar, quer ver? Olha lá. Não, mas deu de boa. Deu de boa. Só ouro. Só ouro, meus amigos. Só bênção. Bênção, né, galera? O que nós fala, criançada? O que nós fala? Tchau, tchau, chiquitita. Tchau, tchau, chiquitita. Tchau, tchau, chiquitita. Tenho que guardar toda a minha bagunça ainda, ó. Cheio de madeira, minhas correntes ali, ó. O Paulo tem que guardar a bagunça. Vai vendo. Olha aí, meus amigos, descarregando o cargueiro, apareceu o seguidor aqui, ó. É, eu sigo o Paulo todo dia. É interessante o vídeo dele. Sempre me deixa interessado amanhã. O que vai acontecer amanhã? Que nem uma novelinha. Essa novelinha. Você é caminhoneiro aqui. Eu era caminhoneiro muitos anos. Meu pai era... Tinha negócio de caminhão lá em New Jersey. Eles vieram do Brasil no ano 1970. Vieram de São Paulo. Meu pai é de Sicília, minha mãe é de São Paulo. Meus irmãos são brasileiros. E meu pai adorava caminhão. E ele ia... Tinha negócio de mecânica lá. Depois ele ia abrir uma empresa, uma pequenininha. Aham. E aí eu fiquei motorista e mecânico. Eu também sou mecânico de diesel. Oh, é isso aí. Eu estou indo... Aqui mesmo, eu estou indo aqui agora trabalhar. A companhia aqui, alguns motores caminhão aqui. Eu sou mecânico... Mecânico do diesel. Mecânico do diesel. Eu sou certificado, eu também dirijo. Eu tenho minhas licenças. Só que eu me cansei porque o negócio não foi tão... Não está tão bem aqui. Não, é. É, ficar fora de casa também. Então, agora eu estou arrumando eles. Eu gosto mais. Eu gosto mais de arrumar eles que estão dirigindo. Como é que é o seu nome? Maurício. Vem aqui, Maurício. Sai do barulho aqui. Ah, é. Maurício, você vê meus vídeos, você sabe da brincadeira na foto. É, o Bruno. Fala com ele aí, está vendo? É, Bruno. Fala com ele aí, Bruno. Não me põe cabelo de mulher, não. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Bruno. Vai lá, foda-me. Quem não sabe, nós estamos na região de Tampa aqui. Aqui é... Plant City, Plant City. Região de Tampa aqui. É, nós estamos perto... Eu moro em... Quintos inteiro. Aqui é também em Tampa, que é perto de... É uns meia hora daqui de... Calor aqui não, de... Estou derretendo? Eu sabia... Não, não está tão mal. Não está... Hoje não está tão mal. Ontem é... De tarde faz um calor. É... Porque está para a chuva, né? É, é. Mas agora está gostoso. Para fora não é assim, né? No Jersey você sofre com frio e aqui é... Aqui é esse grimo agradável aqui. Beleza, então. Brigadão do carinho aí, viu? É. Só ouro. Meus amigos, eu já saí de lá. Já descarreguei e não deu nem tempo de eu guardar as coisas. Eu vou mostrar para vocês. Fiquei conversando com o brasileiro, cara. E o cara falou, eu preciso do espaço, preciso do espaço. Eu tive que sair. Criançada, vamos fazer aqui. Criançada, até... Atenção, criançada. Levantem-se do sofá. Chegou a hora do show, meus amigos. Chegou a hora do show. Atenção, atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paulão está roxando o bambu aqui, meus amigos. Não é pressa. É saudade. Espera aí para abastecer. Estou usando esse cartão, RTS. Olha que legal dentro do posto, cara. Tem um busão. O busão é uma lanchonete. Dentro do posto diferenciado. Nice. Ele é o dono ali, ó. You like, não? Agora o Paulão vai abastecer. O Paulão vai pegar na... Paulão vai pegar na mangue. O diesel aqui na Flórida está R$3,49, ó. Mas com o desconto do meu cartão caiu para R$3,39. Não está caro. Não está caro, mas também não está barato, né? Mas está bom. Lá no Texas está R$3 o galão, sabe? Se eu coloco muito para dentro, até ela desarma. Se não, pega ar, né? Aí. Vamos lá do outro lado. Paulão! Paulão, pega na mangue! Paulão, pega na mangue! Ele gosta! Chama! Chama! Enquanto abastece... Olha para vocês verem. Eu não desarmei, cara. Porque eu estava conversando com o brasileiro dando maior atenção para ele. Aí o rapaz... Ô, nós precisamos do espaço aqui. Nós precisamos do espaço. Aí eu joguei as madeiras em cima. E eu tenho que desarmar a arapuca aqui agora. O que eu falo para vocês? Tem gente que coloca essas barras de ferro e não coloca essa madeira. Aí coloca a corrente. As barras de ferro é assim, ó. Entendeu? O que acontece? A madeira... Sem a madeira, você tem que colocar a barra de ferro aqui embaixo, ó. A corrente. Com a madeira, você pode pôr aqui, ó. Ela firma mais. Entendeu? Não entender nada, né? Não entender nada. Tá bom? Só para vocês verem. Quando eu falo com o olho do dono aqui em Gordugado. Olha aqui. Não, olha aí. Olha aí. Cara, eu estava dando a volta no caminhão aqui. Falei, mas é... Se entra para dentro, hein? Olha aí. A minha sorte que o prego foi para fora, cara. Tá vendo? Cara do céu. Por um fio de cabelo, hein? Por um fio de cabelo, nós não perdem o pneu aí. Achei. Foi 629 dólares. 180 galões. Beleza. Só que esse preço ali está sem o desconto. Mas a hora que eu pagar lá, vem... Já desarmou já. A hora que eu pago aí, o desconto vem. Entendeu? Quando descansa, carrega a pedra. Já passei uma de mão lá. Aproveitar que não está com as madeiras. Aqui já estava todo enferrujado. Todo. Eu passei uma de mão lá. Nem mostrei. Agora eu vou passar outra mão. Aproveitar que eu não guardei a madeira. Porque a madeira vai ralando. E o sal, cara. Acaba com as nossas coisas aqui. Mais aonde a madeira, tá? Outro dia eu vou passar melhor, hein? Só mesmo para guardar a madeira depois, tá? Quem ama, cuida, meus amigos. Quem ama, cuida. Olha aí, meus amigos. Já deu B.O. Deu B.O. Deu B.O. Deu B.O, meus amigos. Um acidentinho. Mini acidente. Mini acidente. Tudo de bom. Só raladinha. Bola pra frente. Bola pra frente. Foi nada. Foi nada. Meus amigos, onde o Paulão está? Estou na BR Diesel, ó. Vou deixar aqui agora, na verdade. Está vendo? Está amarrado com borracha aqui, ó. Eles vão me arrumar. Eles já me arrumaram e escapou. E vão trocar os dois pneus da frente. Eu estou esperando... Na verdade, meus amigos, eu estou esperando o pneu Halston chegar. Bruno, coloca aí o pneu Halston, galera. A galera está usando em peso no Brasil. E está chegando pra mim aqui, pra mim usar, pra ficar falando pra vocês como é que é. Então, vou estar colocando 18 pneus. 18 pneus Halston. Mas, por enquanto, eu vou colocar só dois na frente, que eu estou esperando chegar os outros. E vou estar falando pra vocês como é que é a durabilidade dele aí. Tá bom, meus amigos? Aí, os dois da frente eu vou estar pondo aqui, até chegar o quebra-gai, que meus pneus estão tudo ruim. A mecânica aqui é top, galera. A mecânica aqui, sempre que você vem aqui, é lotada. Lotada de clientes. Quando é lotada é porque é bom, né, galera? Beleza? Vou lá pegar meu carro agora. Pegar meu carro, fazer umas coisinhas aí na cidade, umas correrias aí. Olha aí, meus amigos, encontrei o capitão de novo aqui, ó. Nós já fizemos vídeo junto, né, capitão? Com certeza. Capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Isso aí. Bravo. Bravo, brabo. Com um prato de arroz e feijão. Sim. Gente boa, vamos fazer a foda, Bruno. Ó, pra quem não sabe, naquela época da invasão, conta aí. Você tava lá naquela, né? Tava na época da invasão do Alemão, tava lá. Tava lá, cara. Foi perigoso, não foi? Foi, ele foi brabo. Foi brabo. Ele tava no meio lá, cara, né? De polícia lá. E apareceu. Você saiu até no jornal lá, não foi? Saí, saí no jornal. Saí no jornal lá, galera. Saí na RGTV. Vamos fazer a foda do Bruno aqui, então. Vai lá, Brunão. Capricha no capitão aqui, hein? Bruno, capricha aí, hein? Vai lá, Brunão. Vai lá. Foda a mão. Ó, meus amigos, fomos com a família do Brasil. Pra conhecer o Paulo Andinha aqui, de Recife, né? Isso. Seu nome? Manu. Manu. Gustavo. Gustavo. E Daniel. Daniel. O Daniel, ele me vê os vídeos lá também, aqui. Ele tá meio com vergonha aqui, ó. Ele tá lá, Daniel, ó. Paulo, a família Andinha, hein? A família Andinha. E nós vamos fazer a foda do Bruno agora, hein? Fala pra não caprichar aí, ó. Bruno? Tá vendo aí, ó. Bruno, Bruno, Bruno. As fotos, viu? Vamos lá, Brunão. Capricha que eles não perdem nenhum vídeo, hein? Vamos lá, Brunão. Vai lá, Brunão. Ó a foda a mão. Meus amigos, agora eu vou passar a cortar o cabelo. Deixei o cabelão lá. Amanhã eu vou lá retirar ele. Eu mostro pra vocês. Mas basicamente lá vai ser só dois pneus novos na frente lá aqui, que eu vou por agora, né? Vou cortar o cabelo. Acompanha comigo aí. Falou rochando o bambu aqui nas estradas americanas. Olha aí. Camelotona bonita sendo queinchada aí. Bateu, ó. Vamos lá cortar o cabelo com o Paulinho. Antes e o depois aqui, galera. O Paulão tá meio acabadinho, hein? Vamos ver se fica jovem mais um... Como é que é? Juvelecer mais uns 10 anos aí. Vamos ver? Antes e o depois, hein, Brunão? Capricha aí, Brunão. Brunão, capricha aí. Vamos lá. Juvelecer. Sabe pra vocês como é que é o salão americano aqui onde o Paulão vai cortar o cabelo, galera? Olha a galera cortando o cabelo aí. Galera cortando o cabelo aí. Paulão. Como tá? Como tá? Beleza? Vamos ver se você acha uma transformação aqui. Uns 10 anos, Manu, eu juvelecei. Vamos ver se eu envelhecei. Aí, galera, ó o antes e o depois aí, ó. Renovar, no eu. Deixa nos comentários se a Venezuela é bom ou não. Seu nome é comér, mas eu não é. Mike. Mike? Deixa nos comentários aí se o Mike é bom ou não, ó. Ficou bom, né, Mike? 10 anos, Manu? Vamos fazer a foto. Vamos sacar a foto agora. Brunão, capricha no Mike. Brunão, vai lá, Brunão. A foto, a foto! Aí, meus amigos. Já estamos de volta em casa. Cabelinho cortado. Vou almoçar agora, hein? Agora pra mim é duas e meia da tarde e eu tomei café de manhã só. Agora que o Paulinho vai comer um ranguinho da esposa aqui, tá bom? Bora lá. Bora lá. O meu filho já trabalhou com outro carro. Minha esposa saiu. Aqui tá o carro da minha menina. 2022. Parece que vocês estavam querendo saber. Foi 30 mil dólares à vista. 30 mil dólares à vista. Ela pagou com o dinheiro dela. 2022 com 30 mil milha, parece que é. Juvelecer. Tchau, 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 tchau.